Ele é um dos queridinhos aí de celebridades, como a Ivete Sangalo, Adriane Galisteu, Carol Nakamura e muitas outras. E está em Maceió para ministrar um workshop. Eu estou falando de Diógenes Coelho. Bom dia! Bom dia! Prazer em conhecê-lo. Prazer meu. A gente sempre ouve falar muito do seu trabalho. E aí, quando me disseram que você ia estar aqui em Maceió, eu digo, ah não, tem que ir lá no programa para a gente bater um papo. Como é que você começou essa tua história com a beleza? Porque você trata de beleza, de autoestima, né? Como é que começou isso? Bom dia, pessoal. Então, na verdade, a minha história com a beleza foi um tanto inusitada. Eu nunca programei trabalhar com beleza. Aconteceu. Na verdade, a beleza é quem me escolheu, eu acho. Eu trabalhei com a talaria há muito tempo e chegou um dia que eu disse, não, basta. Eu não estou mais feliz, não está sendo mais legal para mim. E fui fazer uma viagem. Nessa viagem, eu fui fazer um curso de fotografia. E nesse curso de fotografia, eu consegui ter contato com a maquiagem. E a partir daí, começou o desejo. Eu comecei a estudar e as coisas acontecendo de forma muito rápida. Por isso que eu falo que a maquiagem me escolheu, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. Logo depois, eu consegui me inscrever na maior escola de maquiagem do mundo, que é a Make Up For Ever. E passei uma temporada em Paris e isso abriu, assim, os horizontes de forma muito inexplicável, sabe? Porque eu imagino que o conteúdo que você aprendeu durante esse tempo lá só agregou, né? E, assim, são detalhes que fazem toda a diferença, características de cada maquiador. Exatamente. É uma experiência, assim, inigualável. Óbvio que hoje, no Brasil, nós temos boas escolas e estamos muito bem de produto também. Acho que o Brasil, ele está entrando no caminho. Hoje, nós somos um dos maiores no segmento. Crescemos 3,5% aí no meio dessa crise. Então, assim, é um mercado que só cresce. As mulheres, elas precisam estar bonitas para tudo. É porque eu imagino assim, quando a gente perde um namorado, por exemplo, terminou o relacionamento, diz, ah, vou chorar aquela semana, só aquela semana. Depois você começa, não, agora eu vou malhar, vou cortar o cabelo diferente, vou fazer uma make bonita, eu tenho que me sentir bem. E é nessa história aí que entra o segmento que mais cresce, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que, assim, todo mundo precisa estar bem. Eu lembro que tem o histórico da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres eram obrigadas a estarem bonitas mesmo no meio de uma guerra, para aparentar um possível momento de tranquilidade onde estava tudo no caos. Então, isso passa um pouco dessa questão também. A mulher, ela é mais bonita, ela leva autoestima, ela se sente mais segura, ela trabalha melhor, ela vive melhor. Olha, a gente tem uma foto aí de uma noiva. É uma tendência hoje esse tipo de make, você vê que tem uma sombra ali bem esfumadazinha, bem delicada. Exato, é. O que acontece, devido à história do HD, do High Definition... Detesto. É, todo mundo, a gente que trabalha com TV acha ruim, né? Isso é complicado. O que acontece, a gente consegue captar os detalhes minuciosos, então os vídeos e as fotos, elas se tornaram cada vez mais perceptíveis. Então, a maquiagem, ela precisa ter uma cobertura boa, mas ela precisa também estar natural. A pele precisa ter cara de pele, não mais aquela cara de plástico, aquela cara de aveludada, sabe? Ela precisa ter brilho, ela precisa ter viço. E isso é o que leva essa questão do esfumado mais suave. É mais ou menos esse ponto aí. Olha, gente. Eu gosto muito. É como se não tivesse nada, ela acordou linda e maravilhosa. Mas a ideia é essa, que a gente chama maquiagem de bonita, né? Uma maquiagem de beleza, não é nada muito conceitual, não é uma pele... É uma pele coberta, mas é uma pele leve, é uma pele que você percebe que tem brilho, sabe? E agora não se fala em outra coisa, senão o strobe, né? Que é uma tendência que vem muito forte. Antes eram os contornos, né? Que faziam sucesso por causa da Kim Kardashian. E agora o strobe, ele vem na tendência de você iluminar os pontos altos do rosto. Daninho, volta a foto aí anterior. Essa aqui parece que não tá nada. Isso, exatamente. Exatamente. O nariz dela e os pontos da testa estão bem mais iluminados. Esse centro da testa, essa parte aqui do queixo, as maçãs do rosto, elas são mais iluminadas. E a gente já tem produto específico pra isso? Sim, temos, temos sim. Temos bons iluminadores aí no mercado que fazem esse efeito e deixa a pele com um efeito super natural, mas recortada naturalmente. É incrível. É, e eu tô vendo ali que tem menos blush também, né? Pra aquela coisinha mais suave. Exatamente. Como a gente valoriza esses pontos altos do rosto, os detalhes, eles vêm de forma muito sutil. As cores, então as sombras, os blushes, tudo vem de forma muito discreta, porque é pra ficar com um aspecto de bonita cordeira assim. É, mas é incrível. E muda, viu? Quando eu chego aqui com as minhas olheiras, pra depois passar pela make, é outra história. Aí, ó, a gente tem mais um exemplo. Que batom lindo esse. Legal, não é? É, ela deixou o olho também mais leve, mas aí carregou um pouquinho mais o batom. A ideia, isso era uma proposta de noiva mais moderna, realmente, essa menina, ela gosta dessa coisa mais ousada, tanto que até a tiara a gente usou de forma diferente. E ficou bem legal o delineador em cima, embaixo, dá essa dramaticidade ao olho, mas uma pele natural com essa boca marcada, acho que fica incrível. Como a sua, né? É, pois é, eu gostei desse batom. Aqui é a tendência? Tendência. Na verdade, os mates, que eram febre, eles vão sair um pouquinho de cena agora. E os metalizados, como esse seu batom, eles vão bombar muito. Ana, fica de olho, hein? Nas dicas aí do Diógenes. Outra coisa, você viaja o Brasil, enfim, tal. É muito diferente, por exemplo, você vai maquiar a pele de uma mulher que é lá do Sudeste, quando você vem pro Nordeste, aquela coisa mais viva, né? A pele mais morena. Tem muita diferença mesmo ou, enfim, você já tá acostumado, já? Então, essa questão da globalização meio que uniformizou, meio que as pessoas acham que maquiagem é uma receita de bolo, o que serve pra uma serve pra outra e não é assim. Acho que você, como mulher, você percebe que tem coisas que funcionam no seu rosto que não vão funcionar da sua amiga, da sua filha, da sua irmã. Então, tem meio que isso. E muda, sim. A textura de pele é um pouco diferente, porque no Sudeste as peles são um pouco mais secas. Nossa região é muito úmida e quente, então as peles são mais porosas. Tem que dar uma atenção especial. E sim, deixar a pele com esse aspecto mais bronza, uma coisa mais luminosa. Acho que sempre funciona mais. Diz uma coisa, você tá em Maceió pra ministrar um workshop, né? Exato, exatamente. E o que é que tá preparando aí pras suas convidadas? Ah, muito legal. Então, eu fui convidado pela Sobrancelhas Design, que tá abrindo hoje no Farol. Eu sou o desenvolvedor de produtos da marca e a gente tá cheio de novidades, não só de serviço, mas de produtos também. E eu espero todas vocês, vocês às 18h30, pra conferir tudo que tem novidade. Mas vamos falar de tendência, vamos falar um pouquinho dessa tendência do Strub. Vamos falar do que é a tendência de olho, o que é que vem mesmo de bombação no mercado. Porque a gente já tá saindo do outono e inverno, gente. Primavera já tá batendo a porta. Dia 21 de setembro já começa a primavera. Então, já vem uma outra história pra frente, né? Vem uma outra história, exatamente. E tudo acontece muito rápido. Como eu falei, devido a essa questão da globalização, as coisas acontecem tudo muito rápido. E tudo que é moda, tudo que é tendência, muda também muito rápido. Então, assim, a minha dica também pra quem precisa maquiar, pra quem gosta, é não precisar comprar tudo que se lança no mercado. A gente precisa ter apenas uma coisa de cada tendência pra poder usar muito e conseguir usar, não acumular produto. Então, você não precisa ter uma maleta de maquiador, mas se você tem os produtos certos, com a qualidade certa, você vai conseguir aí, atravessar as estações sem muitos problemas. Eu ouvi falar também, a gente tem que ter os pincéis certos. Isso é verdade. Tem que ter uma quantidade boa de pincéis, porque eles fazem diferença. Faz completamente. Não dava muita importância a isso, não. Eu falo que eu, com maquiagem, sem pincel, eu consigo fazer pouca coisa. Com pincel, sem maquiagem, eu consigo fazer o que eu quiser. Nossa! Os pincéis, eles são indispensáveis aí no mercado, também tem muita coisa boa. Os pincéis do O-Fiber, que são os pincéis com fibra de carbono, aquela fibra ótica mais fininha, eles vêm muito forte aí na aplicação de bases, pra deixar a base mais leve, devido a essas questões de HD mesmo, não deixar com ranhura. Os pós saem um pouquinho de cena, né? O pó, ele vem como coadjuvante agora, ele vem realmente pra matizar algumas regiões, mas ele não entra muito em cena como antes, onde ela era o ator principal, até mais que a base, às vezes, né? E os DD Creams, que vieram pra ficar, porque ele não só uniformiza a pele, mas ele cuida, ele protege do sol, ele tem anti-age, né? Já cuida daquelas ruguinhas, limiza a porra. Já faz tudo de uma vez só. É, eu acho que a mulher moderna pede isso, não é, Fabiano? Não dá pra perder tanto tempo mais, passando meia hora maquiando. Então, o que vier de ser mais prático e rápido, acho que vai virar tendência, sim. Jorge, muito obrigada pela presença, sucesso, Marcelo, boa sorte aí no empreendimento, e, enfim, volte outras vezes. Ah, por favor, quando quiser me convidar, dá uma ligadinha. À disposição. Um beijo grande, viu? Um beijo grande, querida. Prazer em conhecer. Prazer.